Música 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 me e minha esposa estava fazendo o trabalho de relífas em os lugares, nós vimos que há um enorme desafio. Huitas milhares de casas são mortes, e esses lugares são muito, muito pobres. Então, nós decidimos tentar encontrar uma técnica efetiva de construção que funciona mesmo em locais remotos em Nepal. Em Build-Up Nepal, o conceito é ensinar os lugares de fazê-lo. Porque a maioria dos lugares de Nepal são muito remotos. Há muitas vezes não há muitas ruas para chegar lá. Então, trazendo as caixas para esses lugares é impossível. O que nós fazemos é que nós temos uma máquina simples onde podemos construir com materiales locais. Então, nós usamos soles, sand e cemento. Nós compramos em uma máquina manual e ensinamos os lugares como eles podem fazer suas próprias e como eles podem ser com materiales que estão em sua própria cidade. Nós trabalhamos como uma empresa de não-profit. Então, nós trabalhamos como uma empresa de vendas nossos serviços para as empresas locais 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 e organizações locais locais locais. O que foi tão claro depois da caixa na Nepal é que o problema aqui é que não só as casas se colabaram, mas também a pobreza. E nós precisamos, em esses lugares, criar trabalhos. E por isso, nós nos concentramos em apoio de empresas locais locais, para que eles possam fazer pequenas construções de construção e construir sua própria cidade. E aí A CIDADE NOVA 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 Obrigado.